Barabaeia, ae, ae, ae Salve, salve, Nação Tricolor! Um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Barabaeia! E hoje vamos de mais um plantão do Barabaeia Mas antes disso, aquele velho pedido Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo Se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito Ativa as notificações e pra completar, ajuda a gente Pegue esse link e compartilha com geral Antes de entrar no assunto, contudo, agradecimento a cada um de vocês Chegamos a marca, a gente, de 14.082 inscritos no canal Isso mesmo, só faltam 18 pra chegar aos 14.100 E claro, se você não tá inscrito, a gente conta com você rumo aí aos 15k no canal Vara Bahia. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui um atleta do Bahia mais um, né? Lesionado, uma pena e hoje o Bahia informou a respeito do quadro dele. Tá aqui, ó gente, quem tá falando dele atacante Raí Nascimento e trouxe aí o Bahia essa postagem no dia de hoje. Substituído durante o jogo contra o Ituano devido a um trauma no local, o atacante Raí teve diagnóstico de fratura no terceiro e no quarto metacarpos da mão direita. O atleta será submetido a procedimento cirúrgico nos próximos dias. Tá aqui a foto, ele já com a mão enfaixada uma pena, evidentemente, claro vinha oscilando de desempenho, é bom que se diga, mas é um atleta estrutural consegue entregar um perfil que a gente tem uma certa carência no elenco porque é um atleta que consegue entregar velocidade recomposição e também consegue aí, né, de certo modo participar da construção de jogados. Sem Roda Liga, ele também, diga-se de passagem que caiu de produção porque ele é mais de um jogo associativo como diz Guto Ferreira, mas independente do perfil, todo jogador lesionado, a gente, claro, lamenta muito pelo lado do ser humano, sem dúvida, deseja ele uma boa cirurgia, uma plena recuperação e também pelo lado esportivo, o Bahia não pode se dar ao luxo de perder atletas já perdeu Roda Liga, já perdeu Resende e agora tá aí Rai Nascimento. Que eles se recuperem plenamente porque o Bahia precisa tá forte, afinal de contas subir é obrigação em novembro de 2022 Outra informação, gente, é sobre Grupo City. A gente, vez e outra tem buscado trazer informações que ainda que não sejam diretamente ligadas ao Bahia, por outro lado nos apresenta o Grupo City sim. Se o Bahia em breve pode fazer parte do conglomerado, desta multipropriedade, a gente evidentemente tem que ficar atento às movimentações de mercado do Grupo City e por falar nisso, tá aí já uma proposta meio que encaminhada para o Grupo City adquirir um clube tradicional do futebol italiano. Tá aqui, gente a reportagem de hoje do TNT Esportes já tem algum tempo que a gente até já trouxe, mas eles agora trazem mais detalhes tá aí, ó. Grupo City pode pagar 31 milhões para comprar o Palermo da Itália. Clube tradicional faliu anos atrás e atualmente disputa a terceira divisão italiana. Detalhe tá aí, né, eles trazem algumas informações, seria cerca de 80%, né, e aí inclusive eles trazem aqui a realidade, né, do Palermo que é um time que teve jogadores como Cavani e Dybala, mas viveu uma crise financeira e eles arrematam aqui com os clubes, de repente o Bahia vai fazer parte sim dessa lista. Sobre essa reportagem eu faria dois destaques, gente. Primeiro destaque, percebam o perfil do Grupo City, que é prospectar times que apresentam um potencial e que eventualmente oscilaram para baixo negativamente aí nas últimas temporadas. No caso do Bahia, que é o Divisão, e do Palermo, que é o tradicional time italiano e caiu, faliu, enfim, uma série de perrengues. Segundo ponto é o seguinte, segundo ponto aí é sobre o valuation, né, enquanto o Bahia tem cerca de 650 milhões por 90%, foi a última formação que chegou à época, mas sempre é difícil cravar valores. O Palermo, por outro lado, tá aí apresentando cerca de 31 milhões de reais, mais ou menos aí 6 milhões de euros, foi o que foi dito, muito mais barato, e tudo isso faz parte de uma análise complexa sobre o valor de mercado e sobre o valor que eventualmente o Grupo City resolve apresentar para os clubes a serem adquiridos. De todo modo, a gente segue sempre acompanhando, porque qualquer coisa ligada ao Grupo City, a gente deve estar atento, afinal de contas, pode ser sim, futuramente, a SAF do nosso Esquadrão de Aço. É isso, na ção, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like. Tamo de mundo, saudações de colores e até a próxima.